Escreva na forma de uma só potência. Aqui nós temos 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 5. Temos, portanto, uma multiplicação de potências de mesma base. A base é 2. Eu repito a base, que é 2, e eu adiciono os expoentes. 9 mais 5 é 14. Simples assim. Na multiplicação de potências de mesma base, repita a base e adicione os expoentes. Aqui nós temos 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 7. Temos uma divisão de potências de mesma base. A base é 3. Você repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 7 é igual a 3. Então, 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 7 é igual a 3 elevado a 3. E tem C. Temos aqui 1,4 elevado a 6 vezes 1,4 elevado a 4. Temos, portanto, uma multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base, que é 1,4, e eu adiciono os expoentes. 6 mais 4 é 10. Na multiplicação de potências de mesma base, repita a base e adicione os expoentes. Professor, no item D, a gente tem uma divisão. 2,7 elevado a 5 dividido por 2,7. Lembre-se que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, onde eu tenho 2,7, eu posso entender que eu tenho 2,7 elevado a 1, pois todo número elevado a 1 é ele mesmo. Temos aqui, portanto, uma divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, eu repito a base e eu subtraio os expoentes. 5 menos 1 é 4. Mais uma vez, na multiplicação de potências de mesma base, repita a base e adicione os expoentes. Na divisão de potências de mesma base, repita a base e subtraia os expoentes. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe aquele like, inscreva-se no canal, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!